Música Música Puta merda Hey galera Felpis falando e bem vindos ao meu canal Earn to die 2 Ai cansa pra caralho Um jogo de upgrades, carros e zumbis Tudo de bom E o modo história? Vamos ver qual que é o modo história Caralho que visão era aquela Atenção 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 Zarpará Música 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 Aqui temos Estados Unidos, oficina menu Dia 1 e aqui é onde a gente tem que ir Vamos ver a oficina Tá, aqui temos nosso carro Temos 20 de grana, porque a gente começa com 20 de grana e aqui melhor o que? Tanque de combustível, aumente a capacidade do tanque para percorrer uma distância maior Vamos comprar O que são essas outras coisinhas? Dá pra melhorar o carro, a IR Vamo lá, acelera Tá ali embaixo, tá... Cadê o combustível? Ah, o combustível tá ali Tá, a gente tem que... Mata aqui, isso, mata o zumbi, eita nós Filhas da p... Vamo lá, sem acelerar tanto que gasta combustível Mas tem essa... Ah, ali em cima, daria pra ir subir lá, tem grana, tinha grana lá em cima Ah, sem combustível Merda, aí o cara ficou lá e morreu Distância, zumbis atingidos, velocidade média Tem uns mot... Ah, aqui tem outros carros Qual que eu mato? Nooo Complete o nível 9 para desbloquear esse veículo Agora eu tô com 34 de grana, vamo ver aqui Temos motor, transmissão que aumenta a velocidade máxima em que você pode atingir o motor Acelera e mais e melhora a eficiência do combustível As rodas, maior aderência, melhorando seu desempenho em subidas Armas, derrube os zumbis antes que possam atingir seu carro Nossa, mas custa 295 Turbo, instala um turbo na parte traseira do veículo Velocidade extra ao seu dispor Redistribuir peso, redistribuir peso para ajudar a atravessar obstáculos dos zumbis E o último que é blindagem, protege seu veículo contra danos Tá, vamo melhorar aqui o motor, né? Porque temos grana, sobrou só 9 Mapa A gente tá no dia 1... Não, agora a gente foi pro dia 2 Mas a gente tá no nível 1 Tá, vamo lá, dia 2, vamo Decida... Nossa, caiu todas as pés do carro É sempre o mesmo mapa, tá? A gente tá no mesmo mapa A gente não consegue subir ali ainda E lá em cima tem grana, tem uma caixona com grana ali, ó Nossa, o carro tá... Tá cheio de fumaça Ih, acabou o combustível Não, tá acabando Sem combustível Aaaaai, a grana ali, naaaaaaai E ó, passamos do ma... Passamos do máximo 42 de grana Vamo melhorar a transmissão? Não, rodas Melhorei a roda Oh, melhora mesmo Vamo que, vamo nessa porra O negócio é acelerar pouco Acelera e para Acelera e para Eita, nós, olha o tamanho desse zumbi Agora que eu vi Isso, agora a gente vai conseguir Pega esse aí Ah, é lento demais Não, pega Isso! Caixa de dinheiro coletada Yes Rampa Merda, não rampou Só parou, olha 70 de grana Caixa de dinheiro, 22 de grana por caixa Vamo colocar o turbo Turbo Ae, moleque Vamo ver como funciona o Z O control é o turbo Como que funciona Z Eita, porra Tem que deixar apertado Eu consigo rampar Ah, será que dá pra rampar Naquele outro lugar? Rampa, isso! Deu certo Deu certo, rampem Vou pegar outra caixa de dinheiro Boa Vai Turbo de novo Porque a gente gasta menos combustível, né? Será que tem de novo aquela caixa lá? Não, não tem, é uma vez por caixa só Vai! Nossa, sem turbo Acabou o turbo, mas ainda tem combustível Vamo que vamo, pô Eu tô louco Ah, acabou Nossa, passamos Quase, ó Eu acho que aqui, aqui no final É o level 1 92 de grana Vou colocar mais turbo Mas não Vamo melhorar o tanque de combustível Porque tá complicado Temos grana ainda Blindagem Vamo blindagem Melhor... Caraca! Agora não perde tanta velocidade Matando zumbi Nossa! Nossa! Tá destriturando eles Vamo por cima Vamo por cima porque eu tô louco Nossa, cortou a perninha Acabou o turbo Tudo bem Ai Isso, vamo Vamo que ainda tem combustível Não! Vai, 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 sobe tudo Isso, passamos do nosso melhor Vai, vai Vai Não! Acabou Tudo bem, tudo bem Redercibule peso Não muda nada Nossa! Nossa! Eu liguei o turbo no máximo Que aceitou no turbo Mas eu queria ver o que acontecia Vamo! Deixa o carro ir Deixa o carro ir Isso! Nossa! Angry Birds Essa porra tu... Vai! Nossa, passei Nossa, foi muito, muito 87 de grana Que a gente pode melhorar Vamo melhorar a transmissão Que até agora a gente não melhorou Né? Nossa! 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 Puta mer... Foi isso, mano! Eu fui muito rápido Eu caguei tudo, né? Agora ferrou Porque eu tô sem blindagem Tá tudo... Nossa! O carro tá tudo mer... mer... Eita! E agora? Vira Vira Tá, eu... eu... Eu não ganhei em nada Mais tanque de combustível Tamo firme Eu acho que eu passei do meu máximo Derrubei um... Isso! Vai, pega! Peguei mais um em dinheiro Sem combustível Matou, matou Pronto, foi boa Quanto? 155 Com 219 Não tenho arma ainda Mais uma blindagem Que que melhora? Boa, atrás agora Ah, acabou o combustível Antes do outro Mas tudo bem Motor Mas aumenta a eficiência Do combustível Motor Vai, massa, porra! Ae, passei do meu máximo Acabou o combustível Não acaba, não acaba Agora acabou Nossa, caiu... Nossa, faltou um pouquinho pra acabar Faltando... Mais turbo Mais turbo Mais turbo Nossa, muito turbo Agora a gente passa Agora a gente passa Não deu Faltou de novo Mais combustível então Agora eu compro de mais combustível ainda Agora dá Agora dá Vamos, é depois daqui Acabou Eita Que que aqui? É um posto de gasolina ali em cima Posto de gasolina Posto de gasolina Posto de controle alcançado Boa, ok Tá, e a gente andou quando? Caralho eu quase vomitei E agora? A gente liberou esse carro Complete o nível 1 Mas que que é isso? Ah, esse era o nível 0? Tá, tô com 153 Melhor a transmissão Ah, não! E a gente ainda tá... Tem que completar ali... Tem que chegar até ali Tem que chegar até ali A gente não completou nem o nível 1 ainda, gente Que isso? Que isso? Eu não sabia Tá, agora tá tendo umas coisas... Vai, vamo... Liga o turbo pra caralho Ah, dava pra descer ali Dava pra descer ali Posso que tinha umas coisas fo... Nossa, aqui é... É... Realmente, por baixo é o lugar certo Aqui tá tudo cagado Oita, não é que... Que que fez essa... Que que fez isso aqui? Radical! Que que é isso? Vamo virar aqui, ó Nossa! Que que é isso? Eu tô... eu tô louco Radical é destruir um monte de coisa ao mesmo tempo E vai acabar combustível Sem combustível Ah, não! Oi caralho, 221 Já foi na metade ali Vamo pegar a roda melhor Isso! E mais turbo Vou ligar o turbo pra caralho Vai, liga o turbo pra caralho Nossa! Isso! Boa, volta Boa Isso, boa Boa, isso Eu fui pra cima Não, eu quero subir Isso, subi Deve ter coisa boa aqui em cima Não é possível Não tinha nada! Talvez eu vou descer Isso, desce Junto com o zumbi Nossa, nossa Tá brincando que não tinha nada também Mas é um caminho melhor Tem menos caixa Só tem zumbi A gente atropela tudo e explora Subi Continua subindo Ah, não subi Eu acho que se continuar subindo também tem coisa Sem combustível, acabou A gente passou um pouquinho Mais turbo Por que não? Opa! Vamos que vamos aqui Vamos subindo Sobe Turbo pra subir Subi de novo Isso! Plim Dinheiro Esse é o barulho que o dinheiro faz Meu PUM Passei legal Passei legal Quanto de grana? 272 Pera! Arma! Boa! O que acontece agora com a arma? Eu tenho que atirar? As armas disparam contra os zumbis automaticamente Tá, são dez de munição Nossa! Assim a gente não perde velocidade Nossa, explodiu, voou Nossa! Acabou a munição, mas tudo bem Eu acho que eu ganhei uma velocidade aí de alguma forma Radical! Como que eu ganho radical? Continua subindo Continua subindo Agora que não tem mais Continua subindo Continua subindo Continua subindo Sobe tudo Sem turbo Acabou E agora? Ah, dava pra descer ainda em outro lugar Ah, vai acabar o combustível Ah, acabou Eu passei um pouquinho Mais tanque Ah, acabou o combustível No mesmo lugar Motor E... Ah, tem mais arma Vai, compra mais uma arma então 20 de munição Tá, aumentou a munição Quero passar logo Tô bravo Vai, vamo Aqui eu... Passei Passei daquele momento Que que é isso? Ah, tinha um dinheirinho ali Vai, caralho Nossa, peguei o pior caminho Ai, ai Ah, não 200 de grana Mais turbo Não, não vai Isso Uh, o carro tá tudo cagado Não Acabou o combustível Antes Compra arma máxima Vai Foi máximo Ah, eu precisava subir ali Eu quero grana Isso, passei grana Isso Ai Matei Que que é isso? Tô sem combustível Tô sem combustível Falta pouquinho 300 Mais combustível Mais combustível Mas antes Vamo pra cacete Nossa, onde eu tô indo? Meu Deus Tá, eu entendi Que que tá acontecendo? Que que é isso? É... Vai Ai, filha da p... Mas tudo bem Vamo O carro tá pegando f... Tá saindo fumacinha Mas vou conseguir, vou conseguir Confia 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 Vai Falta pouco Chegamo Yes O ponto de controle é alcançado Ok E aí E aí Andamo ma... 235 Dá pra... Ahn... Mais tur... Nosso episódio caso vocês queiram E se vocês quiserem Que eu sei que vocês querem Eu gostei bastante Eu quero Gostei O gostei embaixo é muito daora Comentário também é muito especial Que vocês mostram o que vocês querem mais Dá dica também Se vocês quiserem dar dica Então muito obrigado pela avaliação Que ajuda muito aqui no canal E mostram o que vocês querem mais E aqui tem o botão de inscrição E o último vídeo do canal Clica Se inscreva aqui no caso E aqui tem o último vídeo Clica também Tá foda Tá tudo louco aqui Tá tudo louco Clica tudo aí Muito obrigado a todos E fui